Olá, chegou a hora de acertar as contas com a Receita Federal. Você já fez a sua declaração do Imposto de Renda? Já separou os documentos necessários para não cair na malha fina? Se não, nada de se preocupar. O repórter Justiça mostra agora quais são as novidades para este ano. Os impostos são cobrados no Brasil desde a época em que éramos colônia. Entre 1534 e 1700, as pessoas eram obrigadas a pagar 10% em cima de todos os seus ganhos. Quem ficava com a arrecadação era a coroa portuguesa. Em 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, foi criado o Conselho de Fazenda, que tinha como principal objetivo administrar e fiscalizar toda a arrecadação dos impostos. Mas só em 1922 é que, efetivamente, o Imposto de Renda passou a ser adotado no país. Seguimos o modelo da França. Em 1934, com a implantação do Estado Novo de Getúlio Vargas, o Imposto de Renda ganhou status constitucional e passou a ser de competência da União. Ele foi tão proveitoso para os cofres da União que chegou a ter 35% da tributação do país. No final de 1979, surgiu o símbolo do imposto no Brasil, o leão. O símbolo foi criado por uma agência de publicidade para divulgar o programa do Imposto de Renda. O leão foi escolhido por ser um animal forte, mas não bobo. Características que queriam associar ao programa. Na verdade, criou-se a figura do leão e talvez essa figura tenha criado ao longo do tempo essa imagem e causado medo, pânico nas pessoas. Também agregado ao conceito de malha fina. Então, quando se fala em malha fina, todo mundo fica muito preocupado sem nem saber realmente o que é. O Imposto de Renda está previsto na Constituição Federal. O inciso 3 do artigo 153 diz que compete à União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Fomos às ruas para saber quais são as dúvidas dos contribuintes quando o assunto é declaração de imposto de renda. O que as pessoas querem saber? Qual é a diferença da declaração de pessoa física ou jurídica? As principais diferenças são a forma de apurar o imposto que é devido. Então, as empresas não têm um contra-cheque mensal para apurar o imposto que ela deve. Então, ela tem que apurar de outras formas. Ela precisa controlar a venda, compras, despesas. Já a pessoa física, ela precisa controlar da mesma forma o que ela recebe e o que ela paga, mas são menos comprovantes, a quantidade de transações é menor. Então, isso facilita até para que a pessoa possa se organizar. Qual a vantagem de declarar o imposto antes do prazo? Quem deixa para a última hora, corre vários riscos. Primeiro que o programa, ele tem um horário de término que foi majorado, ainda bem, nos últimos anos, que fechava às 20 horas, foi para 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então, não pode chegar à meia-noite do dia 30 de abril. Segundo, que você fica automaticamente para a última revisão. Então, a sua declaração vai ficar no final da fila. Eu declaro todos os anos o gasto que eu tenho com o plano de saúde. Além desse gasto, eu também posso declarar outras despesas médicas? As despesas médicas, você vai procurar três documentos. Prestação de serviço por pessoa física, médico, odontólogo, qualquer daqueles que estão listados no manual. Você precisa do recibo com o CPF dele. Então, você precisa informar quanto que você pagou de despesa para você e receita para ele, quanto que você pagou durante o ano para aquele CPF. No caso da pessoa jurídica, hospitais, clínicas, consultórios, a mesma coisa. Você precisa do CNPJ e precisa informar quanto que você pagou para aquela empresa. Dúvidas esclarecidas? Vamos aos documentos necessários para fazer a declaração do imposto de renda. Notas fiscais e recibos que comprovem a compra e venda de bens, como carros e casas. Recibos de dívidas contraídas ou pagas no período. Documento de controle de compra e venda de ações, inclusive aqueles que demonstram a apuração mensal do imposto. Recibos de pagamentos ou informes de rendimento do plano de saúde. É preciso ter o CNPJ da empresa. Recibos de despesas médicas e odontológicas. Comprovantes das despesas com educação. Lembrando que os recibos dos custos de língua não contam para restituição. Comprovante de pagamento da previdência privada. Recibos de doações que foram feitas. Guia da previdência social. E cópia da carteira profissional de empregado doméstico. Informe de rendimento emitido pela empresa que você trabalha. Cópia da última declaração do imposto de renda da pessoa física entregue. Extrato do FGTS, caso tenha efetuado algum saque. Então, são os pagamentos das mensalidades dos filhos na escola. São os comprovantes de despesa médica. Aquele profissional que é autônomo. Todas as despesas que ele tenha com a atividade dele. Ele precisa fazer um livro caixa mensal. Então, ele tem que se organizar. Aqueles empreendedores individuais que têm pequenos negócios também começar a se organizar. Porque eles irão declarar renda. Então, as pessoas precisam começar se organizando ao longo do ano. E não deixar para a última hora. E não deixar para a última hora.